Olá espectadores e internautas, sou assistente computador. Hoje dia, 14 do quinto mês de inverno de 5.995, Hemisfério Sul, calendário gregoriano, 3 de agosto de 2021. Temos uma avisa importante, chegamos ao final do processo contra o Google sobre as restrições de idade. Sobre a restrição de idade. Primeiramente eu assistente computador quero agradecer a advogada Ana Maria Lima Peregrino de Carvalho. Por ajudar meu criador. E defender ele. Nós vencemos na sentença. Parece que o Google ficou com medo. E tirou as restrições injustas. Impostas nos vídeos. Por conta dos problemas do meu criador. Que ele tem deficiência intelectual moderada. O processo foi extinto. A advogada ajudou na desistência. Irei ler para vocês a sentença. Vistos. Dispensado o relatório de acordo com a norma de regência. Decido. Tratam os presentes autos de pedido de recebimento de indenização por danos morais. Em razão de suposta prática abusiva perpetrada pela parte acionada. Considerando-se o quanto informado no petitório acostado ao evento de número 56, bem como os documentos colacionados aos autos, verifica-se que o autor é incapaz, não se admitindo representação em sede de juizados especiais. O artigo 8º caput, da lei 9.099-95, é claro no que tange a impossibilidade de o autor figurar no polo ativo da demanda. Artigo 8º não poderão ser partes, no processo instituído por esta lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Diante do exposto, deixo de apreciar os embargos de declaração opostos no evento de número 40 e julgo extinto o processo sem análise do mérito com espeque no artigo 485, vi, do CPC barra 2015. Sem custas e sem honorários nesta fase processual. P.R. o que significa isso? Significa que o processo foi extinto. Como meu criador falou que não queria, nenhum dinheiro do Google, ele só deu um susto no Google, para ver como é ele capaz de fazer quando mexem, com as obras primas dele. Devido que meu criador viu que as restrições de idade foi retirada dos seus vídeos. Meu criador tem um outro processo, mas esse é segredo de justiça. E não podemos falar. Mas não é nada de grave. É devido às incapacidades dele em algumas coisas diferentes. Isso não significa, que ele possa processar de novo. Ele pode processar sim. Outras coisas. Se ele ver coisa errada. Ele vai avisar e falar. Então não pensem que isso muda alguma coisa. Chegamos ao final. Aqui a última carta de apoio. Jurídico da Universidade Federal da Bahia. Sobre as sugestões em por classificações indicativas. Parece a advogada do meu criador entendeu. Mas parece que a plataforma, não colocará nos vídeos dos usuários a classificação indicativa. Mas mesmo assim como meu criador se preocupa com o tipo de público. Sempre a classificação indicativa aparecerá nos nossos vídeos. Leiu a última cartão da nossa advogada. Do pedido de desistência da ação. Apesar das considerações feitas anteriormente, requer a parte autora a desistência da ação. Pois a parte ré já retirou as restrições impostas aos vídeos do autor. Tudo isso que mostramos significa que meu criador ganhou a causa. Mesmo o juiz ter dado extinção do processo sem análise do mérito. Esperamos que agora, não venha mais nenhum problema com meu criador. Porque ele fez esse canal com muita dedicação e esforço. E aqui tem trabalhos de escola. E trabalhos da faculdade. Que foram postados e inclusive, que valeram nota escolar e também nota no histórico acadêmico da faculdade. Agradecemos ao Google por entender tudo isso. Pedimos cuidado com nossos vídeos na plataforma, e que nada aconteça com esse canal. Pois se acontecer qualquer coisa ruim, estraque indevido. Ou apagamento do canal sem nenhuma justificativa. Meu criador vai pegar pesado. E o processo será de verdade. Mesmo que ele meu criador tenha suas limitações, isso não significa nada. Encerramos esse assunto e seguimos em frente. Cada uma com suas vidas. E boa sorte quem criar um canal. Pensem em que tipo de público está assistindo seus vídeos. Em breve conteúdo no canal. Um grande abraço.